Em novembro, a Reitoria inaugurou o posto de atendimento do Grupo Gestor de Benefícios Sociais em Limeira. Sediado na Faculdade de Ciências Aplicadas, o GGBS vai atender a própria unidade, o Colégio Técnico e a Faculdade de Tecnologia, que estão na mesma cidade. A criação do posto reflete a expansão recorde da Universidade em Limeira nos últimos cinco anos. A ideia é que todos os serviços que nós temos no campo de Campinas estejam presentes também nos demais campos. A expansão da Unicamp em Limeira foi a maior expansão em uma só etapa da história da Universidade a partir de 2009. Ampliação de 17% das vagas de graduação num só ano. E esse não é o projeto inteiro ainda do Campos 2 em Limeira. Há outras 520 vagas que precisam acontecer à medida que houver disponibilidade orçamentária por parte da Unicamp. Houve uma discussão sobre que espaço que nós poderíamos ceder. Encontramos essa sala, onde vai ser a inauguração agora. E começaram as negociações com que funcionário que veria, como seria dividido esse espaço. Então foi um processo bastante natural e nós esperamos contar com outros espaços ainda. Edson Lins, coordenador do GGBS, explica o funcionamento do novo posto, com os mesmos serviços oferecidos em Campinas. O horário vai ser um pouco adaptado, vai começar a funcionar às 14 horas, vai até às 23, por conta de que as atividades na FCA, elas ocorrem em grande parte no período noturno. E a partir das 14 horas estará aberto também para o pessoal da FT, para o pessoal do Cotil, para o pessoal da planta física. E nós vamos começar já com praticamente todos os serviços. Consignação, atendimento dos programas educacionais, palestras, atividades culturais, enfim. Tudo que o GGBS tem e funciona em Campinas, haverá extensão aqui para o posto Limeira GGBS. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto